Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Odete, maquiadora de Wesley Safadão Veu a público esclarecer tudo o que aconteceu Mas antes de eu ir ao conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeos novos aqui Lembrando todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Nelson Nascimento Onde neste vídeo eu reagi ao seu DVD do ano de 2007 O vídeo está muito interessante, caso você queira ver Eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida Pois é, Odete, maquiadora de Wesley Safadão Veu a público esclarecer tudo o que aconteceu entre ela e ele Se você não tá entendendo, Odete foi demitida de Wesley Safadão Ela que fazia parte da banda desde a época da banda Garota Safada E querendo ou não, ela ali era o braço direito de Wesley Safadão Esse assunto repercutiu bastante durante a semana E Odete vinha há bastante tempo falando que vinha esclarecer ao público Vinha esclarecer, as pessoas estavam ansiosas querendo saber o que aconteceu E dessa vez ela resolveu falar tudo Entre as palavras, ela fala que sim, houve uma certa desavença entre ela e Safadão Mas que eles conseguiram ali se ajeitar Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo dela aqui pra vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre o assunto Vamos ver Oi minha gente, primeiramente bom dia Antes de qualquer coisa, desejar um outro final de semana É mais comprometido Que eu vim aqui pra falar sobre o assunto Né, assunto esse Que é um disse, não me disse Eu vim aqui pra acabar de uma vez com isso É explicar tudo direitinho como falei pra vocês Começo, meu e fim Vamos lá falar da demissão Como vocês já sabem, toda banda foi demitida Depois de um período da empresa WS Passarmos pagando em casa Mas chega um ponto Gente, é mais de ano parado Entendeu? Você segurar uma banda com muita gente E você conseguir pagar um salário mais de ano em casa é impossível É uma folha de pagamento muito grande E eu estava no meio Lógico, sou um funcionário normal Com meus colegas de trabalho Nós recebemos todos os nossos direitos Inclusive eu tenho sim Um acordo com a empresa WS Uma ajuda de custo mensal E eles têm honrado com isso E o nosso tratado é que eu continuaria fazendo trabalhos pontual Com WS em lives e jobs e tudo isso E o que deu que falar nos últimos dias foi a minha retirada do nome do Wesley da minha bio Nós tivemos sim uma divergência, é normal São muitos anos convivendo juntos, como uma família Eles me tratam como tal E onde começa o zum 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 Fulano falou isso, o Beltrano falou aquilo E eu estava no meio de uma viagem E eu digo, não, eu tenho que enxergar Tenho que parar, pensar Realmente ver o que a gente vai falar Depois de uma conversa sensata Como nós tivemos Eu, o Wesley, a Tiane Entendeu? Ver realmente o que está acontecendo O que aconteceu, o que foi dito, o que não foi dito Não é só assim Chegar, colocar a cara aqui no celular E vir e falar Colocar o rosto aqui no celular E falar o que vem na cabeça Na hora de raiva Na hora de não adianta Porque isso nos traz consequências emocionais Judiciais E vamos levar a consequência para o resto da vida Mas o que eu quero chegar para falar para vocês Está tudo bem Nós conversamos Eu, o Wesley, Dona Bill, Tiane E está tudo bem Nós conversamos Em questão da demissão e voltar Eu sou um funcionário normal Ninguém sabe como será o amanhã Vamos rezar para que a pandemia passe Para que os shows voltem Aí eles vão decidir como vai voltar Quem vai voltar Tudo direitinho Mas eu quero dizer para vocês Que está tudo bem Entre eu, o Wesley e a Tiane Teve sim uma divergência de pensamentos Isso é normal Mas nós estamos bem Esperamos para conversar Não adianta eles ir lá Falar alguma coisa Eu vim aqui Na minha opinião Isso só iria nos trazer um desgaste emocional Acabar com a amizade Com o nosso profissionalismo Então eu, no momento A coisa mais sensata Que eu achei Foi esperar Para conversar Ouvi deles Tudo o que aconteceu Para depois vir aqui Explicar tudo para vocês Entendeu? Nós somos pessoas normal É vida normal, minha gente É muitos anos de convivência Entendeu? É uma vida normal Eles têm uma vida normal Eu tenho uma vida normal A gente pensa em pagar a conta Se preocupa Tem as coisas da casa da gente Para resolver Tem tudo isso É vida normal Não é um conto de fada Não é uma novela Então independente do que aconteça Na minha recontratação Dos meus colegas de trabalho De todo mundo Sempre vai existir um carinho Eu nunca precisei sair Do lugar nenhum sujo Não sair do desejo de menino Não sair do avião Do forró E não vai ser da AWS Que eu vou sair sujo Então independente do que aconteça Na minha recontratação Dos meus colegas de trabalho De todo mundo Sempre vai existir um carinho Eu nunca precisei Sair do lugar nenhum sujo Não sair do desejo de menino Não sair do avião Do forró E não vai ser da AWS Que eu vou sair sujo Tanto que hoje Eu tenho uma amizade linda Com a Solange Chamo ela de mames Vou para a casa dela Tomo café com ela A gente conversa Rir A mesma coisa É com a família AWS E eles me tratam como tal Entendeu? Enfim Fica aqui a minha gratidão Mais uma vez A cada um de vocês Pelas mensagens Pelo carinho Pelo apoio Por tudo Né? Vou tentar responder Algumas mensagens E só tenho a agradecer Pois é rapaziada Como vocês viram aí Odete falando que está tudo bem Entre ela O safadão A esposa dele E Dona Bill também É suspeita aí Esse pronunciamento dela As pessoas estavam esperando Ela vir falar outras coisas Para causar polêmica Como ela falou ali Mas ela como uma boa profissional Resolveu resolver tudo em particular Isso eu admiro muito A atitude desse tipo de pessoa Que não precisam vir a público Esclarecer Para causar polêmica Porque querendo ou não Os dois acabam se prejudicando Quando acontece uma situação como essa Mas enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários Você acha que Odete Nesse pronunciamento dela aí Ela falou a verdade Ou você acha que Querendo ou não Ela meio que não quis falar Tudo o que aconteceu Deixa aqui para o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado por você nos assistir até aqui Eu te espero no próximo Tamo junto E é nóis